Meus queridos pais de graça do Senhor, glória a Deus, estamos aqui na cidade de Neral Sampaio, a mensagem foi uma benção aqui na igreja apodendo o sangue de Jesus, nosso pastor Ripa Mar, e o nosso pastor Carlos hoje trouxe uma potenciosa mensagem abençoada que abalou a estrutura da igreja, vida sois salva, todo liberto, vida exaltada para Jesus, e acabou o banquete agora, mas os irmãos ainda estão aqui conversando, Senhor do céu. Vamos falar com o nosso pastor, o pastor Carlos, que mensagem, né? Mais uma vez. Pais de graça, meus queridos, boa noite para todos, estamos aqui na cidade de Neral Sampaio, né? E realmente foi um poder de Deus, foi algo tremendo, Jorgenia, nós fomos agradecidos pelos céus mais uma vez, pregamos a mensagem de Isaías, Águas Sobre os Sedentos, e falamos sobre Deus transformando o cenário, e realmente Deus hoje transformou o cenário aqui, vidas foram consagradas a Deus e pessoas que estavam na facção, aceitaram Jesus, né? Para a glória de Deus, isso é que é o importante. Muitas vidas, mas muitas vidas, agora é um banquete desse aqui, vocês estão vendo aí atrás de mim, um grande banquete aqui agora, depois desse banquete do céu, só resta um banquete agora aqui da terra, né? Então assista depois esse vídeo, e amanhã nós estaremos já na cidade de Canidé, à tarde e à noite pregando no Congresso de Jovem, bênção de Deus, se Deus quiser. É isso aí, meus amados, Deus abençoe vocês do nosso canal aí, estamos aqui no Neral Sampaio, aqui na igreja do nosso pastor Ribamar, e amanhã, como o pastor Carlos disse, é uma bala canindé, né? Vai ser muito forte, pastor Carlos, e só mais uma pergunta, e esses dias agora, como é que está essa agenda, diga aí, para os nossos telespectadores? Essa agenda está, a bênção de Deus, né? Amanhã nós já estaremos em Canidé, dois dias, é, duas tardes, uma tarde e uma noite, duas ministrações, domingo a gente já volta, mas aí dia 15 já temos outras viagens aí para Paracuru, nós estamos com a agenda aí para o final de mês, são várias agendas, dia 18 também estaremos com missões, e outras igrejas lá no Pé-100 também, e estamos fazendo essa obra aí de viagem, e agenda cheia, e se Deus quiser, em agosto estaremos indo para Pernambuco, as passagens de avião, hoje é todas já organizadas, e já se preparando para voar para Pernambuco, para pregar a palavra de Deus, do Ceará para Pernambuco. Deus abençoe todos vocês no nosso canal, TV Nordeste Ceará, e até o próximo vídeo, assista a mensagem, porque é forte, Deus vai falar com você, amém?